É, 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 é o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Yeah, na favela quem manda é ele, porra, tá barulhando tudo DJ TH do C3 1, 2, 3, testando Eu vou te levar pra treta, pra fuder tua buceta Toma, 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 toma na teca, toma sequência Toma, toma, toma na teca, toma sequência O TH do C3 tá tocando no paredão TH do C3, toca no paredão Vai, puta, empina o pontão, então Vai, puta, empina o pontão, então Vai, puta, empina o pontão TH do C3, toca no paredão TH do C3, que eu vou mandar o paredão TH do C3, tá te olhando TH do C3, tá te olhando Vai sentando, piranha, que eu tô quase gozando Vai sentando, piranha, que eu tô quase gozando Eu vou te levar pra treta, pra fuder tua buceta Vou te levar pra treta, pra fuder tua buceta Toma, toma, toma na teca, toma sequência Toma, toma, toma na teca, toma sequência O TH do C3, tá tocando no paredão TH do C3, toca no paredão Vai, puta, empina o pontão, então Vai, puta, empina o pontão, então Vai, puta, empina o pontão TH do C3, toca no paredão TH do C3, que comanda o paredão TH do C3, tá te olhando TH do C3, tá te olhando Vai sentando, piranha, que eu tô quase gozando Vai sentando, piranha, que eu tô quase gozando É o TH do C3